Continua no Satyoshime, é tudo isso que elas pensam, e o que que eu posso fazer a respeito disso? Você é solteira? Não começa, Shanyama. Além disso, Shanyama, você é namorado da Keynes. Da Keynes? Fala sério. Eu terminei com a Keynes, Sourizada. Eu terminei com a Keynes. Terminou com a Keynes? É por isso que a Keynes estava magoada esse jeito. E o que que eu posso fazer a respeito disso? Como é que eu posso deixar as magoadas com alguma coisa? Ahn... Uh oh... É meu... Ai... Ai meu Deus... O que... O que foi, Shanyama? Ahn... Nada... Eu vou assistir TV, tudo bem? Tudo. O que foi que aconteceu lá? A gente tentou ouvir o resto, só que ele viu a gente. Viu vocês? Não acredito. E fez uma magia pra trazer a gente aqui. Mas o que ele falou? E... Foi o que o Shanyama disse. Foi o que o Spike disse. E eles pretendem... E ela... Sei lá, pretende fazer alguma coisa a respeito disso. Ela pretende? O que ela pretende fazer? A gente não sabe, Luna. Ele viu a gente quando a gente... Quando ele ia falar, ó... Se depender a parte mais importante. Me perdoe, Luna. É tudo que a gente conseguiu saber. Ok. Vamos assistir alguma coisa? Vamos. Uma coisa. Então... E o que eu posso fazer... Para... Fazer ela se caim com inveja? Namorar comigo? O que? Você é um fracasso do grupo. Você é vergonha do grupo. O mundo quase acabou por tua causa. E aí? Você é um fracasso do grupo. Você é um fracasso do grupo. Você é um fracasso do grupo. Então, você é um fracasso do grupo. Você é um fracasso do grupo. E tudo que a gente conseguiu saber Será que é o suficiente? É mais ou menos Perdoe-nos Só que foi o suficiente Que a gente conseguiu saber, né? Não sei se fez algum barulho Pra poder descobrir Ela viu? Não, ela não viu Só ele que viu Gente, olha Gente, eu tenho que dizer uma coisa A gente já sabe Do quê? Ai! Ai, chama A minha intenção não é derrubar você É derrubar a label Deixa Chega Por que você derrubou a label? Ai Meu crânio Agora briga Chega Para Chega Para com isso Você tá ficando louco Chega Eles são seus amigos No que deu em você Ai É No que deu em você É porque você me empurrou Empurrou a A Heritage Obrigada Label Dash Ai Obrigada Heritage Ai Minha franja Ai Você tá ficando louco? Chega Não pare com isso agora Como quiser Sobre O que que Vocês Tavam conversando É Não adianta disfarçar Não adianta disfarçar Eu sou a vergonha de um grupo, né? Como é que é? Não se fingem de inocentes Por causa de vocês Eu jamais Poder imaginar Eu sempre Poder imaginar De que Numa hora ou outra Vocês Iriam me enganar Por isso Eu tô indo Morar com Xanhama Só tô achando Você me coloca Ai Ai Já Já é a segunda vez Chega, mãe Você ficou louco? Essa texinha Vai morrer com você? Seu cavalo Ai Ai Tá daqui Tô indo embora Tchau